O único time do interior campeão brasileiro, com um dos gols mais bonitos da história, marcado pelo camisa 10 Zenon. Com um dos gols mais bonitos da história, marcado pelo camisa 10 Zenon. E com mais dois gols de Zenon. Ficou sem ângulo. Zenon! Pé direito na bola é gol do Guarani! É em praça com o Zenon. Olha aí! Praça com o Zenon. Olha aí! Alô, Gabriel Corveda. Eu gostaria de parabenizá-lo pela artilharia aí no Campeonato Paulista Sub-20. Belo trabalho que você fez representando aí o Guarani. E sob a coordenação do técnico Renato, que foi meu amigo, campeão brasileiro de 78. Então, parabéns e que você continue aí a brilhar. Sucesso pra você! E aí